Criada há 10 anos, a figura de provedor de justiça é um poder persuasivo, comandado para fiscalizar a constitucionalidade, legalidade e atos normativos da administração pública. A incorporação deste órgão na Constituição da República de 2004 resultou da necessidade identificada pelos moçambicanos de que, sendo os cidadãos o epicentro do Estado de Direito Democrático, era imprescindível estabelecer um órgão que mediasse os conflitos destes com a administração. O órgão tem recebido várias petições de muitos cidadãos insatisfeitos com a atuação da administração pública e emitido igualmente para seres para a reparação dos direitos violados. O princípio da separação de poderes, na medida em que constitui um freio a possíveis investidas arbitrárias dos poderes públicos contra a Constituição da República, contribuindo também, deste modo, na consolidação do Estado de Direito Democrático que estamos a construir no nosso país. O Conselho Superior da Magistratura Judicial recebeu 350 petições, muitas delas através do Gabinete do Provedor de Justiça. O Presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muianga, defende o alargamento do âmbito da atuação do Provedor de Justiça para as áreas como transportes, telecomunicações, banca, ensino privado, entre outras para uma melhor defesa dos interesses dos cidadãos. Pode ser repensado o mandato do Provedor de Justiça, alargando o âmbito da sua atuação, para incluir setores designados de sociais ou cooperativos, como são os casos dos transportes públicos, seguros, telecomunicações, banca, ensino privado, entre outras áreas. Claro, acho que isso poderia implicar alguns retoques na própria Constituição da República. O Presidente do Tribunal Supremo e o Provedor falavam no seminário de engajamento em que se procura maximizar os pontos de convergência entre o Gabinete do Conselho Superior de Magistratura Judicial e do Provedor de Justiça. O Presidente do Tribunal Supremo e o Provedor falavam no seminário de Engajamento 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 de Engaj